Solta roda vida, solta roda vida Não é solta roda vida Como é que é? Ainda não comi ninguém Eu vou jogar de Eu ia jogar de Twitch Eu vou jogar de IKILL IKILL YOU PAM PAM RAIOS PAM PAM Ou vou jogar sem charge Ah não Não vou jogar com charge E ai cachorro? É do outro time né? É do outro time Bora representar essa porra Oh louco Mete o dedo Mete o dedo, olha ai rapaz Já começa como? Com o amigo falando pra gente meter o dedo nele Essa frase não te da agonia não mano? Porra me deu um lasco aqui essa frase Me deu? Ainda mais com um Cabra macho do outro lado falando Um homem falando mete o dedo Mete o dedo Tem recrutinha Tem recrutinha do TV? Ah vai ter Será que os caras vão seguir a regra? Ou será que eles vão chorar? Use your join in your channel Use your join in your channel Estão gravando? Tamo querido Fica ai Fica ai com nós Tamo gravando A gente ta na sala gravação né? É o minimo que você espera das pessoas Não mentira sério Não vou começar a deixar empatado Eu já sei não Não o cara nem chegou Estério ta como? Estério ta dando bom dia Eu, sem a vida Eu sem a vida Ae, ó Ae, ó Ae, ó Ae, ó Boa garoto Tem mais um uu Como assim? Cadê o Vladimir? Ah não, nível seis Nível seis Pode viver O cara que decide quem morre e quem vive Tem cara que vive Tem o Aydri Pode entrar, pode entrar Que porra foi essa? Ah mano, sério, eu sou um animal Por que que eu não tinha visão nenhuma Desse filha da puta Pior que eu vi alguma coisinha Uma luzinha vermelha brilhando Eu pensei que fosse uma C4 Eu fiquei atirando naquela caralha E o cara me viu Eu queria muito saber que porra é aquela ali Nossa Caralho, é esse Inofax Inacreditável, mano Inacreditável Galera, esse radar aqui foi só pra aquecer o dedo, tá? Não valeu como vídeo ainda não A gente ganhou uma kill no psicológico, então O maluco já quitou lá do outro lado Olha que merda Mas já entrou um aí, ó Não saiu, já entrou um O Leozinho tá comendo 75 Porque ele fez o job do recruta Ele cumpriu a regra, né? Acho que raiz de suruba Já me passaram a mão na bunda E ainda não A Ubisoft vai fazer um bagulho assim, mano Se o cara vê de recruta Opa, Tiff, aprovou minhas 5 lá do bagulho Isso o quê? Minhas 5 do bagulho aprovaram lá Nossa, não faço ideia do que você tá falando, querido Ah, 5 kills daquele joguete Ah, isso foi interessante, hein, querido Tô feliz Acho que não aprovaram, não Fazer uma jogada certa, pelo amor de Deus Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu vou te casar com uma cabreta Bati, vem morar até comigo aqui, querido Aqui? É, tá mirado lá Os caras spawnarem lá e tudo não Vai esquerda, esquerda Tô na casa verde Os caras não spawnarem, nossa, aqui é tão bom de pegar, véi Os caras chegam babando, mas não, spawnaram do outro lado Não spawnaram não, foi lá na frente Ué E aí, Driza, viu alguém? Eles pegaram o rapel aqui, ó Eita, lá no buraco que a gente tava maratando tem um shield É o... Montagne Vai ficar aí, trouxa? Então morre, tá? Ah, vai ficar me olhando aí Sério, como eu fico botando escudo e achava que tava aí Não, ele ativou o Montagne e ficou olhando pra minha cara Tipo, deu minha certa Babaca do caralho Tem outro ali no fundo, matei Nossa, mas tô como? Com 3 de vida Minha... Minha madre Ah, eu tô de Hulk, Odris Dá um tiro no meu pé aqui Não, não tem mais não Mas eu tô de Hulk Não, não, mas eles tiraram aí Ah, e se eu me der um choque? Ah, não dá pra se dar um choque Caralho, eu preciso ter um jeito de... Me joga uma bomba em mim, uma de smoke, vai Na minha cara Não vou, não vou Não, você não explode, burro Você não explode, burro Você só joga na minha cara Sabe jogar na minha cara e me dá dano? Aê, garoto Olha aí, moleque Descobrimos um novo... Paranauê O cara tá no último andar fazendo o que? Esse recrutar... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Todo mundo, todo mundo Vai, 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 vai Todo mundo, vai, todo mundo Ah Pô, eu tô subindo lá Pô, eu tô subindo lá, mano Eu caí no Dibri lindamente Ué Pô, não dá pra entender Ele desceu Ele tava de rapel, mano Eu vi ele descendo A hora o cara voltando Te mandaram, ele desceu com o rapel Que eu te levo no hospital Pro amanhã Se tu ficasse tão bonita Monoteta Mas valeu na mão Do que dois Do sutiã Da hora que a gente faz Esse bagulho Dois dias depois De ser o dia dos caras Tá ligado? Não adianta nada A homenagem Só pode ser feita Se for feita no dia Se não não adianta Não, no dia Ela foi uma live Até dancei mamona Entendeu? Aí sim, hein Aí eu tô como Eu tô orgulhoso Eu vi muito pouco deles Senão era muito novo Eu vi direto Não, eu tinha dois anos Quando eles morreram Eu tinha três Aí já dava pra ter uma noção Porra como? Sete O Lofax já tinha vinte e cinco O Lofax é tão velho Que na real Ele poderia ser pai Dos mamonas Faltam dez segundos O Lofax ficou ofendido Aí Minecraft, Minecraft O que ele falou O que a gente entendeu Minecraft, Minecraft Ó, tem um Nossa, eu tô muito louco Eu acho que eu tô com um pouco de sono Eu tô vendo até castle Onde não tem castle Nossa, sério Onde é? Segundo ou terceiro andar Porque na real Um cara pôr na escada ali E parou os carrinhos, mano Ó, eu tô no segundo andar aqui E aparentemente não é No terceiro, queridos Não, no terceiro também não Ah não, segundo É no segundo Achei Achei a parte Ficou porra Tô como Ceguíssimo Carga de demolição É bem localizado Patife, Patife, Patife Foi, querido Nossa Nossa Nossa, o Lofax Matam no bridge charge Depois ele se mata, né É pra ficar É pra ficar bom o jogo Ó, Patife Marquei os dois ali, ó Marquei os dois Tem dois ali onde eu marquei Pra ficar mais Estão parados? Tu vai se casar com uma cabrita Tu ficasse tão bonita Monoteita Mas olha lá Caralho, eu já quebrei duas portas Tô com medo dos caras me ruxarem aqui nas costas Mano Que grandissíssimo pênis Preparar pra explosão Pronto, batei dois Sem munição Minha nossa senhora Eu não vou levantar o cara não, tio Tô de boa Patife, 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 Patife Oi, oi, oi Aaaaaaah Boa, garoto E a martelada eu tô com A martelada eu tô com Você martelou o cara no chão Ele fez uma mola, velho Caralho, que partida Essa foi pra dar orgulho, né, velho Agora aqui eu tenho que ser do que pra ficar legal, Drizinha? Vai ter que matar de Thatcher, mano Matar de Thatcher, não É Thatcher Ou de Smoke, né Jogar a granada na cara Mas não explodir Jogar na cara do brother Fica o challenge aí pro próximo Seu like aí, é nóis